Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós vamos trazer mais um perfil solo pra vocês, e dessa vez, Kim Taeyeon. Sim, a vocalista, vocal da nação, líder do Girls' Generation, dos maiores girl groups de todos os tempos. E a gente vai contar um pouco da história dela pra vocês hoje, né? Taeyeon nasceu em 1989, na cidade de Jongju, na Coreia do Sul. E quando ela tinha seus 13 anos ali, ela começou a perceber que ela tinha um talento pra cantar, né? E aí, durante seus anos do ensino médio, ela começou a treinar na SM Academy. Então ela ia de Jongju até Seul todo domingo pra treinar. Isso que é vontade de debutar, né? Isso que é vontade de debutar, de viver como artista, né, gente? Bom, mais tarde, depois de uns anos de treinamento, o produtor que trabalhava dentro da SM, chamado The One, quis testar um pouco mais da habilidade vocal da Taeyeon e chamou ela pra cantar um single que ele fez chamado You Bring Me Joy. E logo depois disso, ela foi contratada pela SM em 2007. Porque, assim, né? Ela se revelou mesmo um destaque depois de ter participado dessa música. You bring me joy You bring me love Exatamente. E aí, depois disso, lá em 2007 mesmo, ela conseguiu debutar com o Girls' Generation, que a gente sabe que é um dos maiores grupos femininos da história do K-pop. Então, tipo assim, ela conseguiu, mas não só conseguiu, ela só não chegou lá, ela chegou... LÁ! E assim, pra falar da história do Girls' Generation, a gente deveria fazer um vídeo só disso, né? Exatamente. Porque acho que quem conhece sabe o impacto que o Girls' Generation tem na indústria, né? Exatamente. Então, por isso, a gente vai focar na Taeyeon nesse vídeo, mas sim, a gente vai fazer um vídeo sobre Girls' Generation, contando a carreira delas mais pra frente. E em 2008, um ano depois dela debutar com o Girls' Generation, ela se formou na John Juart High School com prêmio. E ela sempre disse que ela tinha como inspiração a artista boa, né? Que ela sempre, tipo assim, quis ser como ela, tipo, debutar no Japão que nem ela. E até que esse sonho se realizou em 2010, quando o Girls' Generation debutou no Japão. E junto com as atividades do Girls' Generation, ela fez aparições pra vários programas em 2008, ali, 2009, 2010. Ela cantou soundtrack de doramas, hoje ela é até conhecida como soundtrack queen, ou ST queen, né? Ela faz diversas OSTs pra doramas, tipo assim. Que sempre hit. Sempre, que ficam pra história sempre, assim, tipo, né? Então, ela fazia juntamente com as atividades do Girls' Generation, a carreira dela só também foi crescendo em comum com a do Girls' Generation, né? Então, tipo assim, ela se mostrou mesmo um destaque dentro do grupo e fora, né? Além dela ser conhecida como a OST queen, ela ainda participou de vários programas de variedade com apresentadora de programa. A carreira dela solo de apresentadora. E ela ainda fez parte do We Got Married, junto com o Donny do Weekly Idol, sabe? Assim, péssima escolha de co-star, né? Poderia ter sido uma temporada ainda mais épica. Pô, mano, até eu e o Donny. Tanto que na Coreia foi até muito criticado, porque ele era 11 e 12 anos mais velho que ela. Então eles criticaram porque foi o primeiro casal do We Got Married com essa disparidade de idade, né? Mas, assim, tudo que o Tenyon fazia, tinha audiência porque era Tenyon, né? Exatamente. Então, qualquer audiência chama a Tenyon, minha filha. Pra Isa que gosta de musical, a Tenyon até chegou a ter uma parte, né? Em vários, em alguns musicais da Coreia. Ela estreou em 2010 em Midnight Sun. E ela até falou que foi, tipo assim, um challenge, né? Um desafio na carreira dela, assim. Que tinha que cantar musicais. É muito difícil mesmo pra uma pessoa que tem a voz tão maravilhosa como a Tenyon. Porque pra você sair bem em musicais, você não tem só que ter a voz bonita. Você tem que saber cantar e atuar ao mesmo tempo. Expressar tudo que você tá sentindo com a voz. E além disso, ela ainda aprendeu a tocar violão pra personagem. Então, tipo assim, foi realmente um desafio muito gigantesco pra ela. É, uma ameaça tripla, né? Que ela tem que ser atriz, musicista e cantora. Óbvio, né? Como sempre. Como sempre, né, gente? E um outro fato muito interessante dela é que ela e a Sorrento também, do Girls' Generation, foram convidadas pra dublar dois personagens. E meu mau voto favorito, pô. O que é legal, ela tava com o dedo em vários bolos, né? Ela tava, tipo assim, atriz, apresentadora... Apresentadora, musicais, reality show star, tudo, né? Dubladora, e as duas dublaram a Margot e a Edith, tipo, as irmãs ali, gente. E logo, tipo assim, depois disso, a carreira da Taeyeon, tipo assim, tava tão no topo que a galera clamava por um debut solo, porque a SM é conhecida por debutar solo os seus artistas. Então, assim, a Taeyeon, por ela ser líder, ser a main vocal do Girls' Generation e ser a mais velha, era muito esperado que ela fosse debutar. Então, tava todo mundo já... Com aquela antecipação, né? Quando que vai vir esse debut, nós queremos. Mas apesar do clamor pela carreira solo, o que vem em 2012, na verdade, foi uma subunidade. Dela, a Tiffany e a Soyeon, tudo do Girls' Generation, que foi o Sonat de TTS. E o grupo tinha pegado um conceito diferente do Girls' Generation. Uma coisa mais jazz, anos 80, 20. Exatamente, era mais voltado, tipo, em moda, em performance musical. E foi um sucesso, né, gente? Todo mundo amou. Como tudo que Girls' Generation faz, né? Fatos, nem precisava mencionar que foi um sucesso. E com as promoções do Girls' Generation TTS, elas chegaram à, tipo, primeira posição do Billboard Álbum Charts e do Gaon Weekly Charts também, tipo assim. É, elas realmente, toda vez que elas lançavam um EP ou um mini álbum, elas realmente... Realmente chamavam a atenção da Coreia e do mundo, né? Elas rankeavam bem nos charts, entendeu? E por causa de todo o sucesso, ela chegou a fazer vários features dentro da SM, com os próprios artistas da SM, destaque pro que ela fez com o Jong-un. Depois disso, a galera tava realmente nesse estado desse debut solo. Meu Deus, ninguém aguenta mais esperar. Ninguém aguenta mais esperar. E foi em 2015 que ela finalmente debutou solo com o EPI. Que é válido falar que, tipo assim, até hoje é o MV mais visto por uma solista feminina dentro da Coreia. Então, assim, isso só prova. Veio chegando chegando. Só prova que a galera estava sedenta por Taeyeon. Exatamente. Quando ela veio, o povo foi, o povo comprou, o povo assistiu. Foi. Aconteceu. E aí é um hino, gente. É, tipo, fala sobre todas as dores dela, o que ela, tipo, queria escrever pra gente, que é fã, pras pessoas, tipo assim, falando da juventude, do que ela teve que entregar pra fazer parte do Girls' Generation. Todas as renúncias, né? De todo o cansaço, mas de todo o rejuvenescimento também. É uma letra muito pessoal dela. É, ao mesmo tempo, muito... Que muitas pessoas podem se identificar, sabe? Sim. É arte, né? É arte. Isso, a mais pura forma. E o MV é um dos MVs mais lindos do K-Pop e ela tá simplesmente, assim, lendária, de linda. Ela tá uma deusa loura, perfeita. Eu costumo dizer que depois que eu vi a Ica, falei, tem gente que nasceu pra ser loura e Taeyeon é uma dessas pessoas. Eu particularmente acho que quando ela tá loura, ela tá, tipo, a melhor version dela. Ela brilha em outro nível, né? Sim. Tipo assim. E no mesmo mês e ano, ela teve o seu primeiro concerto solo, que foi o Taeyeon's Very Special Day, que foi, assim, sold out. Vendeu tudo, porque essa mulher é perfeita, todo mundo queria a carreira solo dela e ela finalmente veio. E os fãs não deixaram de prestigiar ela no primeiro concerto solo, né? Fatos. E em dezembro do mesmo ano, ela ganhou Best Female Artist no MAMA, gente. Tipo assim, ela já tinha ganhado Day Sang com o Girl Generation e agora era a vez dela ganhar um prêmio por ela mesma, né? Em fevereiro de 2016, a Taeyeon abriu o projeto SM Station, que todo mundo sabe que é um dos projetos mais queridos dos fãs, porque tem colaborações... É um dos projetos mais bem-cedidos da SM. Sim, porque tem colaborações de vários artistas, vários artistas têm chance de fazer alguma coisa solo, de testar ali, né, a área. Nossa, e eles chamam artistas internacionais, artistas que não são da SM, artistas de outras gravadoras, né? Ou seja, é realmente um espaço diferenciado, tipo, da carreira deles como um grupo. É precursor de um movimento que está até hoje, né? Exatamente. Então ela abriu o projeto com o Rain, que é tipo assim, uma das minhas músicas favoritas dela. É perfeito, maravilhoso. Sim. Então é muito bom você ver, tipo, o prestígio da Taeyeon, né? Porque ela que abriu esse projeto, que ainda é tão querido pelos fãs até hoje, né? E ela também fez Starlight com o Dean. Que também foi um dos melhores stations até hoje, né? O Dean é tipo assim, o príncipe do R&B lá da Coreia. Então, tipo assim, mostrando que... Assim, depois disso, começou a pegar muita galera do K-Rap pra fazer esses stations, então isso é muito legal. E mais pra frente, em 2016, ela foi lançada o segundo EP dela, que foi o Why. Que assim, no mesmo dia que foi lançado, já ficou em primeiro lugar nos charts coreanos. Gente, o Why pra mim é uma das melhores músicas do K-pop inteiro. O clipe é maravilhoso. A dança é perfeita. Ela é de cabelo curtinho, louro. Ai, gente, eu amo essa era. De um nível que eu não sei explicar. Foi a primeira música que eu ouvi dela. Quando eu ouvi, eu fiquei tipo, quem que é essa mulher que eu preciso conhecer agora? Lendária. E nesse mesmo ano, ela ainda gravou All With You pro drama Moon Lovers, que é um dos dramas mais queridos por todos os dorameiros internacionais. Tem o Baekhyun, o resumorado dela. É que a gente já contou só no relacionamento deles. Vai lá dar uma olhada. Então, assim, e esse também foi super premiado. Então, olha, tem um... É literalmente a Westie Queen mesmo. Mesmo! E mais pra frente, ela lançou um próximo single, que era Eleven Eleven. Que fez ela ficar em segundo lugar no Gaon Charts. E foi eleita pela Billboard como a sétima melhor música de K-pop do ano. Poderia ter sido facilmente eleita a primeira, porque é uma das melhores músicas de K-pop do mundo. Toda vez que eu vejo ela em Beginner Game cantando essa música ao vivo nas praças da Europa... Não dá, não dá. Não dá, cara. É muito lendário. Sério. Eleven Eleven é aquela música realmente pra você tentar e ficar ouvindo assim. É um hino. Eu apresentei pro meu primo, aquele que já apareceu no canal aqui no K-Fans React. Eu apresentei pra ele que tem on através dessa música e ele, tipo, apaixonou. Não tem como. Começou pra flintar pra todo mundo porque não tem como não apaixonar. Essa música é outro K-pop perfection. Tem on em Eleven Eleven. no EP todo, né? Ela atingiu o K-pop perfection. No EP de Uai. E novamente em 2016 ela ganhou o Best Female Artist no Mama. Além de ser homenageada como voz do ano. Chocando zero pessoas. Cantora do ano, porque, né? E em 2017 ela já veio lançando mais coisa pra gente. Ela lançou o álbum My Voice com o single Fine. Fine, eu não sei. Eu fico parecendo que, tipo, essa é a minha música preferida. Mas eu não sei. É porque tanto hit de uma vez é, tipo, todos os stations dela I é perfeito aí os stations perfeitos. Aí teve o I, aí teve Eleven Eleven, aí teve Fine. Que só assim... Eu amo tanto o Fine que se você olhar tem muitos vídeos do canal que a gente edita que eu coloco o Fine na música de fundo porque eu amo. Eu não sei viver sem Fine. É, tipo, ai, meu Deus. Why, Fine, Eleven Eleven eu já coloquei todas essas músicas no fundo dos nossos vídeos porque não tem como. Não tem como. Não tem como. Todo mundo tem que ouvir essa música perfeita, maravilhosa. E em maio ela embarcou na sua primeira turnê pela Ásia chamada Persona. Shows lotados, esgotados. Gente, mais uma vez. Tem um projeto de melhores stages, né? Melhores stages, mais uma vez provando o poder dessa mulher. Em junho de 2018 ela lançou mais sucesso com Something New, o novo EP dela que assim... Também levou ela pro topo. Não precisa repetir que todos os cinco que ela lança ela vai pro topo. Já tá ficando chato. Já tá ficando até cansativo de ficar falando isso na hora. E esse MV é maravilhoso. É outro K-pop perfection. Ele tem história, ele é meio que uma espiã e tem todo esse lance. Tipo, o conceito do MV é totalmente uma coisa nova. Até eu nunca tinha experimentado isso porque ela tinha feito muita balada romântica, muita MV romântica. E com o Girls' Generation ela fazia o conceito que, né, cabia ao grupo. Então esse, tipo, em Something New, ela realmente fez Something New. Ela se reinventou mais uma vez mostrando que ela é uma pessoa completa e uma artista extremamente versátil fazendo uma música com um pouco de DM, uma coisa, tipo assim, tom sobre a voz dela, de batida, coisa que ela nunca tinha experimentado antes mostrando a ver se ele fez a atividade dela, né? E ela recentemente fez seu comeback com a música Spark que a gente fez react dessa música, vai lá ver, tá muito bom. E assim, esse foi um dos trabalhos, vou dizer, mais artísticos da T1. Não só em questão da música, em questão de coreografia, em questão de estética de MV mesmo. Estética do MV, não tem condição. Foi uma das coisas mais lindas desse ano, com certeza. Se eu olhava MV, você ficava, tipo assim, todas as cenas ficam marcadas na sua cabeça se mostrando que essa mulher é genial, gente. Tudo que ela toca vira ouro. É a combinação de uma carreira realmente lendária, né? Ela já chegou também a ter carreira super bem sucedida dentro do Japão, que a gente não dá, igual eu falo, é tanto feito que a T1 tem, é difícil ficar falando tudo. A gente tá, tipo, condensando aqui, porque realmente, tipo assim, tudo que ela fez até hoje foi bem sucedido, tudo que ela encosta vira ouro. E ao longo da carreira solo dela, ela foi florescendo cada vez mais, né? Os stages solos da T1, pra mim, são os melhores stages de artista do K-pop, porque dá pra ver claramente quem ela é ali, sabe? Ela se sente livre. E o quanto ela ama fazer o que ela tá fazendo ali, sabe? Exatamente. Ela tá sempre igual uma princesa, cantando. E, gente, Sparky não teve nem promoção, ganhou 500 mil wins. Verdade. E esse ano, ela ganhou a melhor performance vocal no Mama, mais uma vez, o Mama reconhecendo, talento alheio, né, gente? Tipo assim, esse ano foi um ano super artístico e o CD todo dela. É perfeito, gente. Tá perfeito. Se você não ouviu o CD dela ainda, vai ouvir que você não vai se arrepender por nenhum momento. Find Me sendo a melhor música do CD, porque eu sou completamente apaixonada, entrou no top mil das minhas músicas desse ano. Cara, olha, eu amo até, eu acho que eu já falei, eu já falei no 50 Fatos sobre mim, que ela é a pessoa que eu mais me identifico no K-pop inteiro. Ela tem muito da trajetória, eu não sou uma cantora, eu sou coreana, tá, gente? Eu tô falando de vida, assim, de experiência. De expendedor, de geririas. Ela é muito parecida comigo, então eu me identifico com ela no nível pessoal. Eu sou alucinada, nós somos, né? Nós somos, ela tava na nossa lista de bias, nas duas listas. A gente ama ela demais, ela é uma das nossas solistas preferidas da Coreia. E uma coisa que você falou que ela é muito parecida com você, a Nath falou até no 50 Fatos sobre mim dela que ela é alucinada por ketchup. A Taeyeon também é alucinada por ketchup, ela não come nada sem ketchup, tipo assim. Almas gêmeas, gente. Almas gêmeas. Acho. Ela é minha gêmea se o coreano. Cara, então é isso, a gente ama demais a Taeyeon, a gente espera que se você não conhece, se você, tipo assim, conhece ela, que você gosta do vídeo, se você não a conhecia, vai conhecer um pouco da carreira dela, porque ela é realmente, tipo assim, um ser humano maravilhoso e um artista impecável. Exatamente, ela vale a pena ser conhecida. Então é isso, gente. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Exatamente, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo quem mais que vocês querem que a gente faça o vídeo desse jeito. É isso. Então é isso. Um beijo. Anião!